Eu estou aí no BNG Drive e hoje uma nova batalha aqui destruidora, nunca foi gravado nessa parte aqui, o Tafinho tá aí, se inscreva no canal dele, vamos ajudar ele a bater 50k de inscritos, o link está na descrição e o cara tá aí, e aí, homem? Ô, eu tô aqui, ô cara, e esse carro aí, ô, que esse carro aí, sabe o que me lembrou? Lembrou daquele, eu não sei se era ômega, não é? Não parece, cara, mas se tu olhar bem assim, se tu olhar, ó, não, não, presta atenção, presta atenção, se tu olhar bem, não parece aquele, não, não, não parece aquele skyline antigo, aquele primeirão, parece um pouco, não parece? Essa frente lembra um pouco, olhando de lado, mas teve alguma versão do R31 lá com 4 portas, porque o R34 teve, né, com 4 portas Ah, eu só lembro do R59 com 200 portas, beleza, cara, é isso Vambora lá É isso Então vambora pro vídeo Enem, beleza, deixa eu ligar meu carro aqui Nossa, olha isso, cara Galera, ô, ô, na moral Isso não vai dar certo Tem buraco, tem morrinho, galera, isso aqui, meu Deus do céu, cara Fora que pra chegar na arena aqui, né, tem uns troncos, só passa pelos troncos ali da lateral Nossa, galera, isso aqui tá, meu Deus, ó, caiu da arena, pontuou, hein, galera, vocês já conhecem, tá? Cara, eu nem te vejo, não dá nem pra te ver direito de longe, ó, por causa dos morrinhos Aqui dá pra te ver, é, então, dá pra te ver só o capôzinho ali do carro, beleza, beleza Tá preparado? Bora, tô pronto Vamos lá, então, 3, 2, 1 Nossa, vamos embora, vamos embora Cadê aqui? Calma aí Nossa, cadê? Ué, o cara tá parado aí? Ah, pronto Calma Calma, 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 eita É, uns ajustes técnicos aqui ainda Calma Tá É muito mais difícil, cara Muito mais Calma Ah, dá pra fazer um zerinho Não Que isso, calma Não, não, volta, volta Fica aí Volta Fica aí, galera Ah, eu comecei a fazer um zerinho e voltou, voltou Ah, não, ali Calma Nossa Ah, ah, quebrou a roda Ah, não, quebrou a roda É, é Mentira, mentira, galera Ah, não vai voltar, quebrou a roda ali Ó, eu vou ser gentil, hein Não Você é gentil, hein Ah, valeu, cara Aí Ó, um a zero, hein Um a zero Calma lá, voltei Ó, nova regra aqui Nova regra aqui Não pode arrumar o carro Eu tenho que continuar com o meu carro aqui zoado Quem fez a pontuação, beleza? Pra ser justo E, né E aí a outra também tem chance de pontuar Tá preparado? Bora Vamos lá, então Conta aí você, vai Era que eu já tava atendendo Vamos lá Três, dois, um Já Vambora, vambora Vambora Tinha um lugar aqui pra cima Calma 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 Vou me esconder Não dá pra me esconder Beleza Calma Que isso, cara Sai do buraco aí Tinha que dava pra me esconder ali Ela tá brincando de tatu, velho Ah, beleza Ai, meu Deus O morinho me ajudou Calma 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 Que isso, cara E agora, cara Houve um o quê? Um empate? É, tá É, é Não, mas foi você que me derrubou, né Você se sacrificou Você pontuou Tá, um a um Um a um Beleza Deixa eu voltar lá Nossa, onde é que o cara tá ali? Agora você tá com o carro inteiro agora É, agora não tem como, né Agora não tem como Agora você tá com o carro inteiro Não, quem cair no buraco Quem cair no buraco Né Pode restaurar Mas quem continuar na arena Não restaura É Tem que manter Vai Vai Três Dois Um Já gravou agora Não, eu tive que restaurar antes também Calma Não, sim Voltou Voltou da Nossa Nossa Beleza, calma Tá andando? Calma Tá andando, tá andando Calma que eu vou fugir Calma Meu Deus, meu Deus, cara Esses morriam Calma aí Fica por aí Vai lá Quebra Capota Explode Derruba Vira 360 graus Come ruva O cara gosta de ruva O cara tá fazendo O cara tá fazendo Kung Fu aí Beleza Beleza Calma Calma Descavado Nossa Vai descapotar Vai descapotar Ai meu Deus Nossa, descapotou Linda Calma Agora Vai Eita Que isso? Não, cara Deus, vai estraer Meu Deus, cara Você amassou meu cabelo Não Não Que isso, cara Que isso? Eu acelerei demais ali Olha o cara lá embaixo Eu acelerei demais Dois a um Dois a um Com esse carro É, vamos trocar de carro, né Ou não Vamos, vamos Eu ia fazer Pode ser Pode ser A última Era aí O último com esse carro Porque Aí Cadê Bora Eu não arrumei o carro Eu não arrumei o carro, cara Beleza Vai Vai Três, dois, um Já Vambora Tá pronto Agora é pronto É isso Não tem como eu errar aqui, não Aí, ó Quase, ó Calma É assim, não é? É assim, ó Ah Ah, não, cara Ah, eu tenho uma mania de ir junto, viu Ah, não Agora Não, conhece Não, vamos definir Tá dois a dois, eu acho Certo? Certo Vamos trocar de carro Pegar carro potente E vai ser o ponto da vitória Beleza? Vamos embora Pode ser assim? Vamos embora Nigo Vou te falar uma coisa, cara O que foi, cara? Essa nova batalha da arena Superou todas as expectativas, cara É muito difícil, cara Vocês não estão aqui, cara Eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Vambora, então Vambora Vai Conta aí, cara Falaram que você sabe imitar um mouse Não é assim? Vambora É isso Eu sei Vamos lá Deus do céu, cara Deus do céu Vamos lá, cara Aí não dá não Vai lá Lá vem o cara Nossa Ó, old school Calma Meu Deus Você podia capotar aí Calma Tá tranquilo aqui ainda Calma 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 Mano Nossa Ai, ai, ai Calma Ai, ai, ai Olha lá É Não anda mais, cara? Eu fiquei cangurrado Eu vou até ajudar um pouquinho O que é isso, cara? Ah, não Os dois Tô travado, cara Olha lá E o meu carro capotou Beleza, cara Já era Uou Uou Olha lá Olha lá Ó Meu Deus, cara Isso aqui vai ser difícil Vamos lá Três, dois, um E já E não sei o que Vambora Calma Galera, tem que ter muito cuidado Com o morrinho aqui, galera O carro dele é alto O meu carro é baixo Não, nem pra mim Nem pra mim isso aqui passa direito, viu? O para-choque bate ali Agora Agora, agora Vai, galera Ó Pronto Meu Deus Ah, mano Tu quebrou meu farol, cara Você vai pagar caro Por isso Beleza Calma Calma Aí Meu Deus, cara Eu bati no teu carro E não fez nada Calma Amassou Deve ter amassado Calma Deixa eu fugir, galera Deixa eu fugir Cadê? Meu Deus Não achei que eu tava fugindo Calma Aí, ó Não, não Um pouquinho pro lado aí, cara Aí Calma, galera Calma Não dá Dá Agora dá Não faz Amassa Nossa, o carro nem mexe Amassou Amassou, cara A porta abriu, ó A porta abriu já é um começo Calma E amassou as portas do meio ali Nossa Não, não, não Mas esse carro aí também não tá tão fácil assim É pesado, cara Ele é pesado Calma Calma A porta abriu ali pra entrar um ar Porque tá difícil Calma Meu Deus Não Aí, ó O que é isso? É que a vanzinha também tem uma proteção ali na frente, ó Não, o carrinho Não, o carrinho Não faça isso comigo Não sei como é que essa porta tá inteira ainda Ih, gangorra Virei gangorra, cara Tô preso Meu Deus Sai, cara Sai, cara Ah, não Ah, não Não, não é possível Opa, peraí, peraí Meu Deus Não Meu Deus Calma Ai, não Desvira Não Não Ah, beleza Ah, não Ah Olha lá Caiu também Ih, ih, ih Eu pôr mais o ponto é teu Vai lá, vai lá Ah, galera Eu fui comemorar cedo demais Vai lá A última da última, vai A última A última, galera Calma aí Vai, três, um, já acabou Pronto, é isso, pronto Valei Lá vem, valei Já vou atrás Eu ia tentar me esconder Mas eu tô com um carro um pouco alto demais Que tu consegue ver de longe Você tem que entender que isso aqui não é o esconde-esconde, beleza, cara? Beleza, cara Ai, oxe Nossa Nossa Achei que ia capotar aqui Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Aí Nossa Ai, capotei Capotou? Capotei, descapota, descapota Que isso? Não Calma Meu Deus Capotou de vez Estragou o escardão Calma Ah, não vai descapotar Calma Não Não, não, não E aí E aí, cara Vai ter que ir o que? Mais uma, né? Olha lá A última Acho que é a última da última Ah, galera Olha lá É a última da última Vambora Vai Três, dois, um Já Vambora, vambora Eu vou pelo meio aqui dessa vez também Pronto, é isso É poucas ideias Poucas ideias Pronto Acabou Acabou Meu Deus, não, cara Esse carro vira muito Mas já, cara Calma Calma, calma Calma Meu Deus, caralão Vai E aí Nossa, olha como é que tá o capô, velho Meu Deus Ih, o meu, quase nem tá fazendo curva Calma Calma Agora Agora, velho Nossa, nem mexe Ah, beleza Bateu Ah, não, galera Bateu a frente ali Calma Calma Ah, mano Pera aí Que isso? Não 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 O cara foi ponto dele Eu perdi, galera Eu coloquei a caixa abaixo O carro andou Mas Bom, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Mano Nova Arena aí Pra vocês, velho Nova Arena Não, bravo Lamentável, mano Falou Falou Não, bravo Vale, sen이나 Não, bravo Vai E aí Que isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri